O que é a mulher que dá uma goia? Ó, me viagem, né? Qual é a coisa? Cê vai, vou, 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 vou. Quando a mulher é do que foi da lixa Hoje é casou de ovulaco do lixa Só sabe que cê lá e que não cê ruído Quando se cuca tá à trua a cascola E eu vou lá testa, vai sem estare Mi sento estante, vou, vou, a me que me bussare Vou enaspirina, quando te passa E allora giri-ti e finis-ti lá, esta passa Quando o marido não chegava a mulher Quando o marido não chegava a mulher Só a mulher que respeita e o capisce Prima que não exista o palo, piche Me sento estando lá sinistra Trava a casa, a mania, a armosar Que faz um bom giú, o marido é tu Vada com os gomotos e scopo lá cabelo É o melhor é que quando fai faça que eu te so Que é um homem que recicla que é a sede para ver A mulher dizemos nascido caro cabelo Dê-lá-me que te quer, que te quer. Na tutti que se cena litania, pissofri, pop amuri, o gelosia. Sa fima e na citene pa' famiglia, quando o marido un cunha, caccia a figlia. Si stanno a pace, tutti contenti, tutti i casotti, stavano peri alle gamenti. Chi gioca a cuntà, carabocchieri, caccia a salute, così spavaracchia peri peri. Chi gioca a cuntà, o sai da vita, quando t'angiane funziona, Chi gioca a cuntà, a cuntà, a cuntà, a cuntà, a cuntà, a cuntà, a seconda l'occasione.